Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trouxe mais um vídeo de Forza Horizon 3 pra você. E vamos, né, vamos correr, vamos correr, só que, bom, eu tava brincando pelo mapa aqui, né, usando esse skyline, esse skyline aqui, aquele skylinezinho que a gente recuperou e tudo mais, né, e o que que aconteceu, né, eu atingi a quantidade de fãs o suficiente pra expandir um novo festival. Aí o que que aconteceu? Apareceu uma corrida de exibição, e quando aparece uma corrida de exibição, eu simplesmente não posso fazer mais nada. Sobe tudo no mapa, né, sobe tudo, não aparece mais porra nenhuma, tirando esses negócios de bolo de foto, né. Então, vamos lá fazer essa corrida de exibição, né, porque eu nem ia gravar agora, sendo bem sincero, eu nem ia gravar agora. Eu ia ficar brincando aqui pelo mapa, tô me amarrando usar esse skyline aqui, tá faltando um retrovisor dele ali, pô, pelo amor de Deus, né. Ia pra lá correndo? Não preciso disso. Eu botei ele no máximo, tá no máximo que eu posso botar, e ele é relativamente bom, ele não é rápido não. Ele bate uns 270 quilômetros com muito esforço. Mas o que que eu tenho que fazer primeiro? Isso aqui é um festival, bom, deixa eu fazer isso aqui primeiro, vai. Corrida nos arranha-céus. Entrar no evento, vamos lá. É um saco o jogo agora, literalmente, sumir com todas as outras corridas, eu sou obrigado a fazer isso aqui primeiro. Eita, bugante! É um avião de caça, tem um motor maior do que seu carro, mas sei lá, pé na tábua, eu acredito em você. Tá bom, se você acredita. Eu ainda meio que acredito em você. Ai, a Keira é muito engraçada, cara. Caralho, a barulhada do cacete do motor do bicho. Opa! A diferença de tempo tá pequena. Agora aumentou. Aí não, né, filho? Sendo sincero, eu não sei o que seria melhor, bater ou não bater. O ideal é ser que não bater, mas pra mim é que porra. Bicho, é rápido pra caralho. Eita porra! Puta que pariu. Não, 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 eu não aceito bater não. Aqui eu não aceito bater não, peraí. Voltar daqui. Mas aí, o carro não vira, cara. Vai se fuder, porra. Ah, tomar no cu, porra. O carro não vira. Segurando a porra do freio, que nem um corno aqui. O carro não vira. Meu Deus, cara. Que ódio. A porra do carro não vira. Aí vai, eu puxo o freio de mão, o carro derrapa que nem a porra de uma banana. O carro não vira. É, eu, mais uma vez, ganhei por quê? É, eu, mais uma vez, ganhei por quê? Uau, tudo que parecia ser só um monte de dúvidas, era só eu tentando te motivar. Ei, funcionou. É legal. Essas corredes são legais, mas eu continuo achando meio absurda demais. Bem que podia ganhar o carro, né? Igual antigamente. É, um carro era legal pra caralho. Tá bom, você tá dizendo. Vamos expandir aquele ali, porque ele ali já não tem mais corrida dele. Em 200 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Podia ter dado o TP direto pra cá, né? Você chegou ao destino. Garoteei um pouquinho. Podia ter dado... É só dar o TP pra lá. Ali o jogo não dá carro, não. Igual nos... É... Nas outras coisas, né? Quatro palcos, 50 bandas todos os dias. Música ao vivo da Alvorada até o pôr do sol. Você sabe como pilotar? Eu sei como dar uma festa. Beleza. Promoçãozinha de carro? Eu não jantei você? Já não tenho você? Ou é uma outra versão de você? Eu nunca sei. Eu nunca sei. Ford... A gente tem esse... Esse... Ford... GT... Se eu não me engano, eu tenho um Ford GT. Pra pegar de graça. Né? Se eu não me engano, eu tenho um. Com certeza. Esse carinha... Acho que eu vou pegar esse cara aqui, hein? É barato. É o mais barato. Mais barato. É o Nissan GT-R. E tal. Vou pegar ele. 400 mil. Ué, é só 40 mil de diferença. Que é o Nissan GT-R, vai? Só porque sim. Pelo amor de Deus. Outro carro que fazia muito sentido ter um kit de carroceria, mas não tem. Customização aqui, pífia. Pífia, 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 pífia. Tá legal. Tá legal. Deixa a aceleração dele um pouco mais abaixo, mas esse aqui tá legal. Sei lá, cara. Só pra converter ele pra... A aceleração traseira. Lá, né? Vamos pegar o meu... Tanto carro. Tem tanto carro. Tem tanto carro, mas... Tanto carro. Eu queria ter dinheiro pra caralho pra poder tonar ele sem pesar minha consciência. Cadê o meu Skyline? Não você. O outro. O outro Skyline. Não sei, cara. Foda. Deixa eu ver por... 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 Vamos sair. Eu vou usar ele por um tempo, na real, né? Não deve eu troco de novo. Apareceu mais interrogações. Mais e mais e mais interrogações, tá? Aqui tem cara de ser... Velocidade. Tá, deixa eu ver. Onde tem mais... Campeonato? A missão já foi. Só tem um campeonato. Onde que tem mais corrida? Aqui tá com pouca corrida também. Lá na cidade, né? A cidade onde tem mais corrida. Lá pra cidade. Por de Deus, né, jogo? Você achar mesmo que eu vou correndo até lá? Vamos dar uma olhada nessas aqui. Domestic... Domestic Mango. Ah, só pode Lamborghini. Tá, e isso aqui só pode... Esse tipo de carro aqui. Qual é a diferença? Três voltas, três voltas. Eu não tenho nenhum outro, né? Ou seja, eu acho que eu posso comprar. Não que eu vá comprá-los, mas... Ah, esse aqui eu tenho de graça. É só pegar. Posso pegar outro? Olha esse aqui. Jaguar. Tem esse aqui também. Um Bentley. É, vamos fazer essa aqui. Vamos mudar muita coisa, né? Ambos são três voltas. Mas ele disse, é mista? Curto... Circuito de rali do parque, não. É imbecilidade eu pegar... A Lamborghini normal. Quer dizer, não que isso vai interferir em muita coisa. Até porque a Lamborghini normal tem aceleração do caralho. Se eu for correr contra outros carros que não tem aceleração tão boas, né? Olha esses carinhas aí. A Lamborghini tem uma vantagem no... No asfalto. Não que ela fique lenta na terra também, né? Freio desnecessariamente. Uou. Fala da frente, cambada de porno. Porra, me fuderam. Fala da frente, Camper. Vamos lá. Vamos lá. Depois eu vou pegar um daqueles dois que estão lá de graça lá para eu pegar lá para o concessionário e vou dar uma olhada neles. Vai dar uma variável maior nos carros, fica mais interessante assim. O problema é que eu acabo tendo os meus favoritos em certas categorias. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se essa coisa aqui está no máximo. Vamos lá. 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 �. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá. Ah, eu acabei de fazer uma dessa, cara. Ponto a ponto isso aqui? Ponto a ponto. Essa aqui pode usar qualquer merda. Iconic... É, dos anos 80. Tá, mas qual é o tipo de corrida? Corrida de velocidade pela cidade. Corrida de velocidade pela cidade. Nismo CrossFit. É, só vai mudando, né? Supercars. Modern Supercars. Tem que ser italiano e antigo. Tá, tá. Ok, mas eu vou fazer essa aqui, vai. Vai, foda-se. Bora. Deep. Pediu, então, aqui pra tirar foto. O que eu ia chamar essa merda de corrida de velocidade? Se eu chamasse de sprint, cara. Também funciona. Bater naquela merda me fodeu? Que bom. Essa é a impressão minha. Eu senti que deu uma freada. Pra frente. Pra frente. É isso aí. Deixa eu passar. Olha pra me ajudar a fazer a curva. Tá. 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 A velocidade final daquele ali é maior? Tá. 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 Vamos lá. Ok. Ok. Melhor que nada. Melhor que 5.000. Tá, ok. Tá, beleza. Tem coisas aqui pra fazer. Tem uma exibição bem aqui. Mas enfim. A gente corre mais. Mas isso aí fica pro próximo episódio. Então, bom. Por enquanto é isso. Dá like, se inscreve se você gostou. Compartilha. Ou deslike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.